A Polícia Militar de Balsas esteve presente na 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal para receber uma moção dos vereadores pela redução dos crimes violentos na região, comparando este com o ano passado. É uma referência, nós temos o Sargento Vereador Luzivaldo, que é um policial veterano, e veio honrar a Polícia Militar, os 232 policiais, pela moção de aplauso, pelos 44% de redução do CVLI. Então, nós entendemos que é um trabalho de equipe que consiste em fazer a unidade policial funcionar bem com a participação de todos em todos os setores. Então, quando nós temos um irmão de farda, juntamente com uma Câmara Importante de Vereadores, honrando o comprometimento do policial militar, faz toda a diferença para que nós continuemos o planejamento operacional, procuramos na máxima reduzir e trazer a tão sonhada sensação de segurança para a sociedade. A moção foi apresentada pelo vereador Sargento Luzivaldo. É, essa moção de aplauso, reconhecimento ao 4º Batalhão, comando e todos os policiais militares, pela redução na criminalidade, principalmente nos crimes mais graves, crimes contra a vida, em comparação ao ano passado. Então, teve essa redução e a gente precisa dar esse reconhecimento, a gente que é como a Casa do Povo, e parabenizar a Polícia Militar, o 4º Batalhão, na pessoa do Tenente Coronel Rogério e todas as forças de segurança, que é essa união, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Guarda Municipal, PRF, Polícia Civil, todos juntos, para assim transmitir a sensação de segurança para a nossa população. Também na sessão, o Poder Executivo apresentou três importantes matérias. A isenção da taxa do Alvará 2023 para os taxistas e mototaxistas, aumento de vagas para o concurso público de balsas, e denominação do Centro de Diagnóstico de Balsas, onde homenageia o filho do senador Roberto Rocha, Paulo Roberto, que faleceu recentemente, vítima de um câncer. Nós temos três projetos de grande relevância. O primeiro tem como objetivo denominar um logradouro público, homenagear o filho do senador Roberto Rocha, Paulo Roberto, será homenageado com o Centro de Diagnóstico, que agora em dezembro será inaugurado até o dia 15 de dezembro. Nós temos também a lei que traz a isenção da taxa do Alvará 2023 para os taxistas e mototaxistas. E nós temos também o projeto de lei que cria novas vagas no efetivo dos servidores públicos do município para o concurso 2023, que será realizado até meados de fevereiro do próximo ano. O presidente da casa, o vereador Moisés Coelho, falou sobre a relevância dos projetos apresentados pelo Poder Executivo de Balsas. E hoje na nossa pauta nós temos dois projetos importantíssimos na nossa pauta. O primeiro deles é da concessão, de isenção do licenciamento dos transportes do nosso município, são os alvarás dos taxistas e mototaxistas. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de retirada de despesas é muito importante para essa classe. E a gente vem parabenizar o Poder Público Municipal por esse projeto que está chegando. E outro projeto de grande envergadura, que há muito tempo é esperado por essa casa legislativa e principalmente pelo povo da nossa cidade, é o nosso concurso público. E hoje aqui está sendo aberta 270 vagas das diversas áreas de saúde, educação, segurança pública no nosso município. Então, a gente vem falar à população balsense que se preparem, estude que para o próximo ano teremos 270 vagas para os cidadãos do nosso município. A vereadora Carmen Letícia apresentou na sessão a medalha Top Legislativo, onde recebeu em um encontro nacional dos vereadores em Brasília. Eu quero falar hoje da alegria que tive e que tenho de estar recebendo em Brasília o Top Legislativo. São 56 mil vereadores em todo o país e entre 60 vereadores contemplados no país, a vereadora Carmen Letícia foi contemplada aqui pela Câmara de Balsas. Momento esse que eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço meus eleitores e agradeço também ao nosso presidente da Câmara, nossos nobres pares e o nosso prefeito Dr. Eric, que muito nos impulsiona para que trabalhos como este sejam feitos na nossa cidade. Então, é muita gratidão e eu quero neste momento oferecer o certificado, assim como a medalha Top Legislativo, para toda a sociedade de balsense.